Olha que pergunta interessante Será que as formigas têm coração? Muito boa pergunta Qual é o seu palpite? O que elas têm ou não têm? Vamos saber já já Porque uma nossa pergunta foi o Marcelinho Ele disse Opa, beleza mestre Me chamo Marcelo, sou de São Paulo Ô Marcelão, tô bem e você? Me responde As formigas têm coração? Ou qual é o mecanismo de vida desses insetos? A resposta mais direta possível É que as formigas e muitos dos insetos não têm coração Mas eles têm um mecanismo bem interessante Que substitui o coração E é isso que vai saber nesse vídeo Todos os insetos, aliás quase todos Mas vamos destacar que as formigas Elas têm um sistema circulatório aberto O que significa que o sangue Ou no caso a hemolinfa Que é o sangue das formigas e dos insetos Flui livremente dentro de seus corpos Em vez de ser contidos em vasos sanguíneos Como acontece conosco, seres humanos Então as formigas, por conta disso Não têm um coração igual o nosso ser humano Um coração tradicional Eles têm um órgão tubular Que podemos dizer que desempenha a mesma função de um coração Esse órgão é chamado de aorta dorsal Ou vaso dorsal Esse vaso se estende ao longo do corpo da formiga E também de muitos insetos E possui assim várias válvulas unidirecionais Chamadas de ósteos Então, para resumir As formigas não têm um coração igual nós Mas eles têm um sistema bem interessante Que substitui a função de um coração Então, para resumir